Há 19 anos, o Band News é pautado na verdade, e a verdade tem muito a dizer. A verdade grita. A verdade estronda. A verdade chora. A verdade xinga. Polícia militar que proteja o deputado. A verdade berra. A verdade ri. A verdade fortalece. A verdade faz barulho. Band News. Muito além da notícia. Nada além da verdade.